Summer Bostock estava radiante com a gravidez do seu primeiro filho, mas de repente algo muito estranho aconteceu com ela e o final dessa história é impressionante. Confira, mas antes, ajude a nossa comunidade a crescer se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber mais vídeos como este. Summer mora com seu marido em Brisbane, na costa leste da Austrália e descobriu que aos 29 anos seria mãe pela primeira vez. O casal estava feliz e tudo corria perfeitamente bem, mas quando ela completou 30 semanas, manchas vermelhas começaram a aparecer em sua barriga e essas manchas coçavam muito e causava imenso desconforto em Summer. A grávida experimentou diversos produtos, mas nada aliviava o seu sofrimento e as manchas rapidamente se espalharam por seu corpo. Naquele momento, eu já nem podia tomar banho, pois o toque da água contra a minha pele era doloroso, explicou Summer. Diante disso, seu marido a levou às pressas ao hospital. Assim que chegou, todos ficaram espantados com o que viram e os médicos rapidamente a internaram e começaram a fazer exames para descobrirem o que estava acontecendo com ela. Depois dos exames, a médica chegou com uma notícia que a deixou completamente em estado de choque. A médica disse, você tem uma forte reação alérgica ao seu bebê. A grávida sofrinha de erupção polimórfica da gravidez, uma doença de pele associada sobretudo à primeira gestação. Os médicos confirmaram o diagnóstico, dizendo que pouco havia a fazer e que os sintomas iriam desaparecer quando a criança nascesse. Quatro dias depois, o parto de Isaiah foi induzido. O menino nasceu de cesariana. Assim que ele chegou, a erupção começou a desaparecer, conta Summer. No dia seguinte, já tinha praticamente desaparecido. Mesmo com toda essa situação, ela não ficou amedrontada com as dificuldades da primeira gravidez. E teve mais duas crianças, Elija e Josiah. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. O que você achou dessa história?